Pint Novinha tu quer me dar Mas disso eu já sei que tem lança pra baforar Arrepiei, se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Amor, tá o combate com o combate Amor, tá o combate, com o combate Vem, novinha, gostosa, cai, cai, por cima da pique Vem, novinha, gostosa, cai, cai, por cima da pique Vem, novinha, gostosa, cai, cai, por cima da pique Novinha, tu quer me dar, mas isso eu já sei que tem lança pra vaporar O RAPI se ficar de casa, já molhado fala pra dor Damos, damos combate, não bate, tombo Oh, damos, 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 damos Damos, 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 damos,首先 Vem, por favor, canada, cai, cenou Damos, 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 damos Vem, novinha, gostosa, cai, cai, por cima daquilo Vem, novinha, gostosa, cai, por cima daquilo